Olá, eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Eu sou morena, de estatura mediana, cabelos castanhos, cacheados, volumosos e compridos. E hoje eu estou usando uma blusa laranja. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você acha sobre o uso das tecnologias? Qual a sua opinião? Você já percebeu que o tempo todo somos convidados a apresentarmos a nossa opinião sobre assuntos diversos? O que você acha desse tema? O tema da nossa aula de hoje é apresentar opinião. Mas o que é opinião? O dicionário Hawái define opinião como modo de pensar, modo de julgar, pensamento. Ou seja, a opinião é pessoal e pode variar, porque nós podemos nos transformar ao longo da nossa vida. Então hoje nós podemos achar algo interessante e daqui a algum tempo percebermos que aquilo não era assim tão bom como pensávamos. Você pode expressar uma ideia ou um sentimento de várias formas. Você pode expressar por palavras, sejam palavras escritas ou palavras faladas. Você pode expressar por gestos, você pode expressar por imagens. E muitas das vezes nós podemos também expressar aquilo que estamos sentindo pela nossa própria fisionomia ou com o nosso próprio corpo. Quando você expressa a sua opinião, você compartilha, você revela o que você acha ou o que você sente sobre um determinado acontecimento. Você na verdade demonstra as suas impressões sobre aquele fato. Ao expressar sua opinião, você torna explícito o seu posicionamento, o seu ponto de vista em relação a algo que aconteceu. Para ficar mais claro para você como você pode expressar a sua opinião, nós assistiremos a três trechos de um vídeo intitulado Sociedade de Controle. Esse vídeo pode ser assistido na íntegra lá no portal da Multirio. Esse vídeo é um debate sobre a proliferação de produtos culturais de inspiração tecnológica. Os participantes do debate irão expor as suas opiniões sobre como a tecnologia pode afetar as nossas vidas. E eu gostaria que você observasse como os convidados expressam suas opiniões. E, como nós já vimos, a opinião é algo subjetivo. Por isso, nós iremos ouvir três posicionamentos sobre o uso da tecnologia. Um dos convidados falará sobre alguns aspectos positivos. Outro apontará alguns aspectos negativos. E nós temos um terceiro que trará para nós alguns aspectos para a reflexão. Será que você consegue identificar quem diz o quê? Hum, vamos ao vídeo! Hum, vamos ao vídeo! Eu estava vendo esses dias, até, tem uma proposta de um app, de um aplicativo a celular. Eu não lembro exatamente o nome. Esse app, ele identifica as fases do sono. De uma determinada forma que ele vai te acordar numa hora mais propícia, assim, que você tem uma boa noite de sono, relaxado e tal. E, assim que você acordar, você, então, aperta um botãozinho ali e grava o sonho que você teve. Que a maioria das pessoas só lembra do sonho, quando lembra, logo na hora que acorda, né? Mas se você deixar, não vou pensar nisso, depois eu esquece. Então, você apertando, você acordando na hora certa, apertando o botãozinho e gravando o sonho, ele já vai automaticamente para o banco de dados. E o objetivo, então, desse aplicativo seria formar uma espécie de grande mosaico, né? O que as pessoas sonham? A princípio, parece uma ideia super interessante, né? Pô, caramba! Mó barato saber o que todo mundo está sonhando, o que as mulheres da Califórnia estão sonhando agora, de modo geral. Há um padrão ali? Não há? Esse padrão, ele pode ser referido à questão demográfica ou de classe? Será que mulheres de classe mais alta sonham com determinados temas mais recuentes do que as mulheres de classe mais baixa? Será que as mulheres de 20 anos sonham com determinados temas e as mulheres de 50 outros e tal? E assim você começa a mapear, você começa a fazer a mineração desses dados. E isso é verdadeiramente assustador. Por favor, você se dá conta de que as empresas podem ter acesso à subjetividade, ao inconsciente, até, dos indivíduos. A privacidade é um dos grandes temas hoje. Talvez junto com o direito autoral seja o grande tema a ser debatido agora na internet brasileira. porque a proteção dos dados pessoais e a forma como você autoriza o uso dos seus dados, ambas estão cada vez mais em risco. Você cada vez mais tem menos controle sobre seus dados pessoais. E as normas não são muito claras. É quase impossível para uma pessoa na idade da juventude estar alheio às atividades online. Os que eu vejo que estão alheios, que não querem, não querem entrar como resistência. Então a referência ainda é a tecnologia. Então é uma posição política. Eu não quero entrar porque eu quero resistir a isso. Então é um referencial fortíssimo no mundo de hoje. E é assustador imaginar como é que você... Quais são as formas de monetizar essas informações, né? Até o nosso inconsciente, até tudo aquilo de mais íntimo, estando aberto, podendo ser devassado por empresas e, consequentemente, pelos estados. E eles podem tirar proveito disso. Mas não vejo, assim, avaliar bom ou mal, porque está aí. Não tem volta. O que cabe a gente é regular e ter crítica. Porque não tem volta. Como a TV. Não existe mais um mundo sem televisão. Não existe mais um mundo sem internet. A troca entre as pessoas que a internet possibilita é um dos privilégios que a gente tem nesses tempos digitais da Web 2.0. A possibilidade de falar com uma pessoa muito longe no globo, né? Ou de trocar ideias com desconhecidos, né? De criar também em cima de conteúdos que estão sendo realizados em outro lugar. E então, você gostou dos trechos do vídeo? Você concordou com algum convidado ou discordou de algum? Bem, eu acho que ficou mais claro para você perceber que a opinião é algo que varia de pessoa para pessoa. Isso acontece porque cada um de nós vê o mundo a partir das suas próprias vivências, das suas próprias experiências. Enfim, nós vemos o mundo de uma maneira muito particular. Por isso, é importante que nós tenhamos alguns cuidados ao expressarmos as nossas opiniões. Aqui, então, nós teremos algumas dicas para expressarmos bem a nossa opinião. Então, temos, por exemplo, apresente a opinião de forma clara. É muito importante que no momento da conversa, você consiga expressar os seus pensamentos de forma muito clara. Para que aquelas pessoas que estão ouvindo você consigam entender bem. Para que a mensagem que você está transmitindo seja recebida por todos de forma clara e coerente. A outra dica é, utilize linguagem respeitosa. Ou seja, use palavras que não ofendam as outras pessoas. Especialmente quando elas discordarem de você. Isso também se aplica a quando nós formos discordar da opinião do outro. Nós precisamos ser sempre educados e gentis. Às vezes, nós temos a tendência a humilhar ou a fazer pouco caso daquilo que não nos importa e que não nos interessa. Mas essa atitude pode ser substituída por uma postura empática. A terceira dica é, perceba que cada um tem a sua opinião. Entender que aquela é a nossa opinião, mas que o outro tem o direito de ter um ponto de vista diferente do nosso, faz toda a diferença durante uma conversa. Além disso, é importante percebermos que ao discordar do que falamos, o outro não está nos atacando. Mas sim, mostrando que ele discorda do nosso ponto de vista. A próxima dica é, tenha conhecimento sobre o assunto. Essa dica é muito interessante, porque se nós não tivermos conhecimento do tema, é melhor nós ficarmos em silêncio, depois pesquisarmos e refletirmos sobre o assunto, para que nós formemos a nossa própria opinião. É melhor ficarmos em silêncio do que falarmos coisas que não são verdadeiras. E a última dica de hoje é, se possível, dê um exemplo. Cite um exemplo que ajude o ouvinte a entender melhor a sua mensagem, a entender melhor o seu pensamento. Agora é o momento de nós revisarmos o que foi trabalhado no encontro de hoje. Hoje, nossa aula foi sobre expressar opinião. Nós vimos o que é opinião, vimos algumas formas pelas quais nós podemos expressar a nossa opinião. Além disso, vimos também algumas dicas importantes, que podem ser seguidas na hora de nós opinarmos, como, por exemplo, respeitar a opinião das outras pessoas. E como exemplo de outras pessoas expressando a sua opinião, nós assistimos a alguns trechos do vídeo A proliferação de produtos culturais de inspiração tecnológica. Agora é com você! Esse é o momento de você expressar e de você ouvir opiniões. Com os seus colegas, leia esta tirinha do Armandinho e apresente a sua opinião sobre o tema nela abordado. Nessa tirinha, nós temos o Armandinho de frente para a televisão. Ele está lá, olhando para a TV. E, de repente, ele diz Algumas propagandas são doidas! Parece que tentam me convencer a querer o que eu não preciso. Hum, eu vou expressar a minha opinião. Eu estou muito feliz por você ter ficado comigo até aqui. Muito obrigada e até a próxima aula!